Mobilização dos partidos no fim de semana para definir apoio às candidaturas majoritárias e proporcionais. Vamos ao resumo dessas notícias. O apoio ficou confirmado. Representantes do PT do B, PRTB, PTN, PN e PTC anunciaram apoio ao pré-candidato pela base aliada, Julier Sebastião da Silva. A reunião aconteceu no último sábado. O grupo, que se denominou como G5, garantiu ter buscado contato com Lúdio Cabral, outro pré-candidato ao governo pela base, mas não foi recebido. E ao final do encontro, garantiu apoio apenas à candidatura de Julier Sebastião. Nós acreditamos que o governador Julier tem o perfil que se encaixa nas políticas públicas que o G5 pensa. Então, esse é um dos fatores primordiais para que nós o apoiemos. Julier acredita na sua escolha como pré-candidato e reforça a importância do apoio confirmado pelo G5. Me sinto muito honrado de receber o apoio do G5, como carinhosamente se autodefine esses partidos políticos. E, sem dúvida nenhuma, seus anseios e os projetos que pensam para o Estado de Mato Grosso serão incorporados ao nosso plano de governo e ao nosso projeto político, sendo esses partidos uma importante base para que nós vençamos a eleição em outubro deste ano. O primeiro a defender a sua candidatura será o vice-governador Chico Dautro, do PSD. Em seguida, vão falar o ex-vereador Lúdio Cabral, do PT, e o ex-juiz federal Julier Sebastião, do PMDB. Cada um terá meia hora. Os argumentos vão se somar aos critérios definidos para a escolha do melhor nome do grupo. Perfil histórico de vida, intenção de voto, conhecimento do Estado, potencial agregador, preparo para o debate, perfil para enfrentamento com o candidato adversário, dentre outros. Mas esses são aí os cinco ou seis mais importantes, dentre os sete critérios que vão ajudar e que vão nortear a definição do nome. Quem for o escolhido irá enfrentar o candidato oposicionista, o senador Pedro Taques, do PDT. O deputado garante que a formação da chapa majoritária será antes da convenção. Até lá, esperamos já ter anunciado o nome, a chapa majoritária completa que vai representar este novo projeto para Mato Grosso. Então, em dia 30, será a maioria das convenções com o condão, com o perfil de homologação e aprovação dos nomes das candidaturas majoritárias e das candidaturas proporcionais. Essa notícia já ficou velha, pelo seguinte, a reunião foi cancelada, ela estava marcada, foi cancelada e ela foi cancelada. A base do governo está anunciada que foi cancelada, porque o deputado Emanuel Pinheiro está pelo interior, não teria tempo de voltar. É um dos fatores, mas o fator que pesou mesmo foi a recusa do vice-governador Chico Doutro de se submeter a esse ciclo. Não vou lá debater, cada um fala meia hora, como se as pessoas não tivessem condições de avaliar qual que é o quadro político em Mato Grosso. A grande verdade é a seguinte, eu conversei hoje pela manhã com um assessor muito próximo do vice-governador Chico Doutro. Ele disse o seguinte, olha, nós temos consciência, nós da campanha do Chico Doutro, da pré-campanha do Chico Doutro, nós temos consciência de que o vice-governador Chico Doutro tem até outros predicados que o credenciam na frente do Lúdio Cabral e do Julié. Mas, na pesquisa, reconhecemos que o Lúdio está acima dele um pouco. Mas, depois do Lúdio, é ele, e com os critérios de conhecimento de Mato Grosso, muito superiores aos demais. Portanto, não dá para aceitar que sejam feitas assim imposições de pessoas que querem colocar uma candidatura na marra. Eu não quis falar quem é o candidato na marra, mas eu posso traduzir para o telespectador. É o candidato Julié. O Julié recebeu aí apoio de cinco partidos, claro que esse apoio é importante. Isso reforça a capacidade dele de agregar gente em torno do projeto dele para disputa ao governo de Mato Grosso. Mas a grande verdade é que o instrumento científico, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, disponível para os partidos da base, revelam claramente que o Chico D'Altro está bem à frente do Julié. E o Julié, em todas as pesquisas feitas por instituto daqui e por institutos nacionais, em todas elas ele anda empatado com o Muvuca. Então, diante disso, há uma certa indignação das pessoas que apoiam o Chico D'Altro e até entendendo que isso não é critério. Reunir 16 pessoas em uma sala e cada um fala por meia hora e depois esses 16 iluminados, de forma autoritária, vão escolher quem que é o candidato, sendo que tudo já está combinado antes. Então, as pessoas não estão querendo participar disso. O candidato Chico D'Altro disse que não vai participar desse tipo de debate. Em função disso, hoje à noite está sendo marcada uma reunião de emergência para ver se os partidos voltam a conversar e para ver se existe alguma possibilidade de fazer uma união na base governista. Obrigado. Obrigado.